Bem-vindos a essa apresentação, me chamo Fernando Guimarães Pinto de Araújo, sou aluno da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pelo Departamento de Engenharia de Materiais Metalúrgicos, PMT, e sob orientação do professor Dr. Fernando José Gomes Lundigrassi, foi realizado o trabalho, cujo título é Investigação dos Efeitos do Têmico Subtração, TTT, nas pesas de potência em aço elétrico, cuja motivação é verificar como o TTT pode ser uma maneira para aumentar eficiência de transformadores, que são cada vez mais demandados, já que a demanda por energia elétrica é cada vez maior. Além do aspecto ambiental, que apresenta esse trabalho, pois a redução das pesas de potência afetam na redução dos ruídos causados pelos transformadores. Bom, quanto ao estudo, foram utilizadas 24 amostras. Em cada uma das amostras, passou por medições triplicadas em dois cenários distintos, no pré-CTT e no pós-CTT. Essas medições foram aplicadas em induções magnéticas de 1,5 e 1,5 tesla, uma frequência constante de 60 Hz. Já o tratamento térmico subtração, teve os seguintes parâmetros, 3 temperaturas de ensaio, ou seja, que foram 300, 400, 500 graus Celsius, com uma duração de 10 a 20 minutos, e durante o tratamento térmico foi aplicada uma tração de 40 megapascal, equivalente a uma carga de 30 kg. Após a aplicação do tratamento térmico, foram comparados com os resultados pré e pós, em função das induções, e obtidas a diferença do pré e do pós em relação ao pré numa escola percentual. Os resultados gerais revelaram que o campo remanente foi pouco alterado pelo tratamento térmico, enquanto que o campo coercivo e pedras de potência tiveram uma tendência muito semelhante. Também não foi possível notar o incremento no valor de magnética e redução da aerociclo de esterese. E observando a figura ao lado, que representa a redução das perdas em porcentagem para as induções magnéticas, mostra-se que a curva vermelha, que é para 300 graus Celsius, apresenta menores valores de redução quando comparadas com as duas curvas. Em alguns casos, é possível notar um ligeiro aumento da perda de potência. Vou indicando isso, então, que a temperatura de 300 graus a solar foi menos eficiente, respondeu de forma menos eficiente. Bom, precisando gerar esse conjunto com a bibliografia estudada, revelam que o DTT muda o alinhamento dos quais de silício na solução. Tal mudança de alinhamento produz uma estropia magna do cristalimento intínseca que modifica a estrutura de domínio. Mudança é essa que favorece cineticamente o deslocamento das paredes. E a 300 graus Celsius, a explicação para menor eficiência é por uma questão de difusão, já que essa temperatura de difusão é menor. Lembrando ainda que essa etapa da difusão de silício, ela é fundamental para introduzir a enetropia magna do cristalimento intínseca. Muito obrigado por assistirem. Obrigado, gente. O que é isso?